Oi, tudo bem? Einstein dizia que se você pegar um peixe e julgar o peixe pela habilidade que ele tem de subir em árvore, você vai julgar o peixe como um tolo. O que eu estou querendo te dizer com isso? Talvez, mas só talvez, você pode estar fazendo o que você não nasceu para fazer. E para isso, para te contar exatamente por que eu estou te dizendo isso, existe a estratégia do helicóptero. Então, eu quero te trazer aqui um conceito estratégico que se chama estratégia do helicóptero. Antes de te contar isso, eu quero te convidar, se você está me assistindo no Facebook, eu quero te convidar a curtir aqui esse vídeo e deixar o seu comentário. E também, se você está me assistindo pelo YouTube, te convidar a se inscrever no meu canal. Agora, vamos para a estratégia. Se você está dirigindo um carro, você tem noção de tudo que tem na estrada. Só que você não sabe o que tem atrás do morro. Se você está dirigindo um avião, você sabe o que tem atrás do morro. Mas você não sabe os detalhes da estrada. Agora, se você está dirigindo um helicóptero, você sabe o que tem atrás do morro. Se você quiser, você parte com ele e você sabe os detalhes da estrada. Eu quero fazer uma analogia para você. Os profissionais, as pessoas, todos os seres humanos foram constituídos com alguma dominância cerebral. Então, você tem pessoas que... e aí você vai ver se você se encaixa aqui, em qual os perfis você se encaixa. Tem pessoas que ela faz muito bem as coisas do dia a dia, mas ela não lida muito bem com a estratégia do futuro. Tem pessoas que gostam de fazer uma estratégia, uma visão de futuro, mas não gostam de fazer os detalhes do dia a dia. Tem pessoas que se dão bem nas duas coisas. Lair Ribeiro diz que quem se dá bem nas duas coisas é menos de 5% da população mundial. Então, se você esquece isso, eu quero te convidar a trabalhar com as duas alternativas. Você é avião ou você é carro? Não existe um perfil melhor que o outro. Eu vou trazer para a tua vida isso agora. A pessoa que é avião, ela gosta de planejamento, mas ela não consegue, ela não gosta de fazer os detalhes do dia a dia. Imagina que essa pessoa vai chamar o melhor amigo dela para ser sócio dela. Se é o melhor amigo dela, tem uma grande chance da pessoa pensar como ela. Se a pessoa pensar como ela, você vai ter duas pessoas com o mesmo perfil. Uma delas é desnecessária. O mesmo caso pode acontecer com a pessoa que é carro, faz bem as coisas do dia a dia, mas ele não tem planejamento a longo prazo. O que eu quero te dizer com isso? Quantas empresas eu já vi uma separação dos sócios e depois os dois muitas vezes ir para o buraco? Faz sentido para você que se você está se aventurando a fazer planejamento, sendo que o teu ponto forte é fazer o que tem que ser feito no dia a dia, você está fazendo o que você não nasceu para fazer. Como é que você vai ter confiança com isso? Como é que você vai ter uma autoimagem positiva? Se você patina, se você se sente arrastando para fazer o que tem que ser feito. Ou se você faz muito bem o planejamento e está se aventurando a ter que fazer os detalhes do dia a dia, o operacional, como é que você vai ser muito bom em alguma coisa para se destacar? Está fazendo sentido isso? Então para que você leve uma coisa para a tua vida pessoal e para a tua vida profissional, se você decidir o que é carro, busca um avião para a tua vida. Porque os dois juntos vão formar um helicóptero. Empresas desse jeito vão longe, casamentos desse jeito vão longe, amigos desse jeito vão longe. Faz sentido para você? Um forte abraço!